Queridos, olá, tudo bem? Pois bem, então é chegada a hora da correção da prova pra qual a gente se preparou durante todo o ano, não é? Despendeu uma quantidade absurda de vida e eu queria tecer alguns comentários acerca da prova que eu acabei percebendo, como por exemplo, foi uma prova definitivamente mais complexa do que a prova de 2019 e 1, você deve ter percebido isso. Entretanto, foi uma prova que beneficiou muito vocês, alunos que se prepararam, porque todos os conceitos mais simples e básicos da química em cada nicho de conhecimento, cada área, foram trazidos de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira bem, como posso lhes dizer, bem específica. Então, por exemplo, o aluno que sabia por alto apenas de certos conceitos, como por exemplo, propriedades coligativas, que é fácil, ou sistemas materiais, como já na primeira questão, ele não conseguiria, ele precisaria de um pouquinho mais de conhecimento pra poder acertar esse tipo de questão. Então, eu vou parar de falar pra não incomodar vocês e vou começar a resolver a prova uma por uma, são 25 questões, começando então pela questão de número 26. Você deve ter percebido que ficou exatamente com a distribuição prevista, aquela distribuição que a gente tinha feito em aula, mostrando química geral no início e depois, consequentemente, atomística, no meio orgânica e, por último, fisico-química. E como o professor falou, sempre a primeira parte é mais fácil, então vale a pena você começar a prova da URCS, sempre valeu, né? Pelo início. E fazer com calma, cuidando, pra não errar as primeiras questões, porque essas são sempre mais acessíveis. Vide, por exemplo, a questão de número 26, que diz assim, só de cozinha, cloreto de sódio, tem solubilidade de 36,6 gramas, então vamos marcar isso, isso é importante, 36,6 gramas, marquemos aqui, pra cada 100 ml de água, tá? Então, esse é o coeficiente de solubilidade, na temperatura próxima a zero, então não é zero, próxima a zero. Ao se juntar em um copo de 200 ml de água, temperatura de 0,1, 3 cubos de gelo e 80 gramas de sal de cozinha, o número de componentes presentes no sistema, imediatamente após a mistura, será... Pô, pessoal, você tá juntando água e sal, se você tá juntando água e sal, você só pode ter dois componentes, querido. Só com isso você já vai pra 50% de chance de acerto, então a prova da URCS tem disso, sabe? Você precisa na URCS é aumentar a probabilidade de acerto, não se preocupar em saber respostas certas, mas sim em aumentar a porcentagem, o teor ponderal da sua possibilidade de acerto. Então, vamos lá. Agora vamos prestar atenção em um detalhe. Se o coeficiente de solubilidade, ele é de 35,6 gramas pra 100 ml, você pode fazer uma regrinha de 3. Em 100 ml você tem 35, em 200 você vai ter X, que é o dobro, que dá 71,2. Deste modo, como você colocou 80 de sal, 8,8 gramas de sal ficarão aqui no fundo, como você pode ver. Então, o que você vai ter? Um sistema com três fases. Uma, duas, duas... Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Uma, duas, e a fase líquida, evidentemente, três. Três fases, ok? Então, questão bem fácil, resposta certa, letra C, dois componentes, três fases. Próxima questão. Nunca lê o enunciado, né? Ele pede ali pra você observar, ali a ordem decrescente de pressão de vapor. Lembrando que por que o éter dietílico, ele é o primeiro? Por que ele tem a maior pressão de vapor? Pessoal, o éter dietílico é isso aqui, ó. Ele não tem ligação de hidrogênio. Já o etanol tem ligação de hidrogênio. E a água faz duas ligações de hidrogênio. Então, a água, definitivamente, é a que possui as maiores interações por ter duas ligações de hidrogênio. Então, ele diz assim, por que que acontece aquilo ali, aquele efeito? Porque tem a maior massa das substâncias menos voláteis. Não, a massa, de certa forma, quem tem a menor massa é a água. E a água é a menos volátil, né? Então, tá errado. Deve ser a presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água, tá certo? A água faz duas ligações de hidrogênio, uma com cada hidrogênio. Já o etanol faz apenas uma e o éter dietílico não faz. Deve ser a elevada polaridade do éter, não é muito pelo contrário. O éter é o menos polar deles porque não faz interações tão fortes quanto os demais. Questão bem facinha, bem previsível, típica questão de exercício, letra B. 28. Tá ali os três elementos que ele cita falando do ano internacional da tabela periódica, uma questão tanto quanto atrasada. Falamos muito sobre isso ano passado, né? Então, como no meio do ano descobrimos que a URGS iria fazer dois vestibulares em 2019, pois bem, eles retrataram o ano internacional da tabela periódica agora, né? O centenário não, porque foi 1889. Então, vamos dar uma olhadinha nas demais questões. Vamos lá? X tem três elétrons, desculpa, acho que a tabela foi 69, 1869, posso estar enganado. Se estiver, enfim, dá pra dar uma conferidinha aí. 69. Tudo bem? Comando eleve. X tem três elétrons na última camada. Querido, se tem três elétrons, só pode estar na coluna 13, porque os elementos da 13, como boro, alumínio, galho, índio, talho, todos eles são elementos que possuem três elétrons de valência, né? Como todos os elementos da coluna 13. Então, se tem três elétrons, tem que estar na 13. Só sabendo disso, você já risca ali, ó. Vamos só tirar aqui pra você ver, ó. Você tinha um fósforo, eu já resolvi a prova, né? Quando eu peguei. Fósforo já caía fora, tá? Os outros ficam. Aí depois ele fala que o segundo elemento tem tendência em formar quatro ligações covalentes. Primeiro, pra ele formar quatro ligações covalentes, ele não pode ser um metal. Só sabendo isso, você já risca o bário, você já risca o germânio, que é um metalóide, um semimetal, e você já risca o germânio também. Então, você já acaba com a questão, querido, em dois movimentos. Tu entende isso? Então, é uma questão muito fácil, muito simples, bem bobinha. A germânia é metalóide. A URGS traz já a divisão entre metais e não metais na tabela periódica. Então, deste modo, você já fica ali só com a letra A, com dois pequenos movimentos. Z tem tendência em receber dois elétrons. Sim, só pode ser o selênio, porque o selênio está logo embaixo do enxofre. Oxigênio, enxofre, selênio. Todos da família 16, NOX, menos 2. Ok? Silício faz os silicados, como você pode ver ali do lado, e também o dióxido de silício, todos são exemplos de ligações covalentes. Lembrem que a covalência está aqui entre os não metais. Certo? Próxima questão. Brasil concentra, beleza. Então, ele fala sobre o nióbio. De novo, você não precisa ler as questões, tá? Os enunciados. Nióbio. Está ali. Uma coisa que é engraçada, que o nióbio, o símbolo dele é NB, né, pessoal? Muita gente nessa questão perguntou por que está errado a primeira. Pô, querido, porque o NI, que é o elemento da quarta linha, ou seja, quarto período, e décima coluna, é o níquel e não o nióbio, né? Então, é uma questão bem bobinha mesmo. Pega ratão clássico, mas fácil, ó. Está vendo? Níquel. E níquel não é nióbio, né, pessoal? O níquel que está na décima, você pode contar aqui, ó. Hidrogênio, berílio, escândio, e assim vai, até chegar no níquel e você ver quem está na décima. E o nióbio não é isso. O nióbio está aqui, ó. Está na quinta coluna, está vendo? NB, nióbio. Esse cara aqui é o nióbio, certo? Um elemento sem ação. Ok? Pois bem, então, está errado a primeira. Só sabendo que a primeira está errada, querido, você já pulou para 50% de chance de acerto. Então, é muito alto mesmo. Por isso que eu incomodo tanto vocês. Cuidem, deem uma olhadinha. Aumentem a probabilidade de acerto de vocês. Não se preocupem em dar respostas sempre certas e absolutas para as perguntas. Mas se preocupem em localizar os absurdos. Apresenta em um dos isótopos 41 prótons e 52 nêutrons. Sim, o número atômico dele é 41 e a massa dele é essa. Se a massa dele é essa, ela é uma média entre o 92 e o 93. Muito mais próxima, obviamente, do 93, porque a média está muito próxima dele. E se você fizer 93 menos 41, 93 menos 41, você vai ter 52. Haja vista que a massa atômica é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Se a massa é 93, o número atômico é 41. Então, querido, o número de nêutrons só pode ser 52. E outra coisa, como é que tu sabe? Olha, é muito fácil. Se a massa média é essa, então provavelmente seja de 92 a 93. Não é, pessoal? Não pode passar de 93. Ok? Desculpa. Ele vai ficar entre 92 e alguma coisa. Então, é bem provável que seja 93. Se você arredondar o número 92,9, obviamente você arredondaria para 93. Ah, e se você duvida também, você pode olhar aqui também com elementos em ação, que ele te dá aí os isótopos mais abundantes e a ocorrência, inclusive, né? Então, vamos dar uma olhadinha nos isótopos. Não, não dá? Eita, que mentira, então. Ô, professor, enrolando você. Não, mas só um pouquinho. Tem, sim. Sempre tem uns aplicativos para tudo. Pera aí. Ah, sabia. Tá aqui, ó. Isótopos mais estáveis. Achou ali já? Não, eu também não. Cadê? Tô falando do nióbio? Nióbio. Onde está o mais está? Não impressiona, não funciona sob pressão. Ali, ó. Desculpa. Isótopo estável e instável, tá vendo? Nióbio 93, tá aqui embaixo. Ali, ó. Tá vendo? Ali embaixo, stable. 93 e 92 é o instável. Tudo bem? Então, tá aí, queridos. Questão bem fácil. Primeira página da prova, toda acertável. Uma barbada, uma alegria. Tenho certeza que vocês foram muito bem. E a segunda também, tão fácil quanto. Inclusive, a estequiometria foi bem fácil, né? Essa do urso polar falava, ah, tô dissolvendo. Por quê? Piadinha clássica e cafonérrima. Porque nós, na química, obviamente, nós não temos tanto senso de humor. Não temos vida social, você sabe. Então, fazemos essas piadas assim, cafonas, sem graça. Entretanto, são melhores que as da física, porque os físicos têm fobia social e, obviamente, não têm senso de humor. Então, você pode perceber ali, é fácil para você falar isso. Você não é polar. Por quê? Polar, querido, semelhante dissolve semelhante. É esse o conceito químico envolvido. Então, muita gente perguntou, ah, mas não tá certa a C. Vamos ler a A. Substâncias apolares são menos densas que a água. É verdade, mas não é por isso que ele tá se dissolvendo. Ele tá se dissolvendo porque semelhante dissolve semelhante. Ah, por que a C tá errada? Substâncias polares são mais densas. São mais densas, mas não é por isso que ele tá se dissolvendo. Ele tá se dissolvendo porque semelhante dissolve semelhante. Substâncias apolares são mais solúveis. Mais solúveis, né? Do que as polares. Querido, substâncias apolares são menos solúveis. Elas são hidrofóbicas, não hidrofíricas. Substâncias polares e apolares são miscíveis. Substâncias apolares e apolares são miscíveis entre si. Tá errado. É semelhante, dissolve semelhante. Tá? Então, questão bem bobinha, bem fácil mesmo. Resposta certa, letra D. Outra questão muito fácil, pessoal, foi a questão 31, né? Que ela traz o seguinte, ó. Ah, sobre o óxido de cálcio. Diz assim. É um sólido iônico. Tá certo, é metal com não metal. E metal com não metal é a ligação iônica. Certinho, perfeito. É bastante reativo frente à água. Você pensar como é que eu vou saber. Pessoal, tá nesse cartãozinho aqui, ó. Vamos fechar. Tá ali, ó. Cartão de inorgânica, reatividade. Veja aqui, inclusive, é exatamente o exemplo que eu dei em aula. Olha ali, ó, como ele é reativo com água. Ele forma hidróxido de cálcio, que é justamente uma base forte. Então, óxidos metálicos formam bases. Portanto, são reativos em água. Possui características metálicas. Não, metálicas não, né, queridos? Eles têm características iônicas. Por isso, apenas as corretas assertivas 1 e 2. A 32 é uma questão bem bobinha, bem fácil mesmo de estequiometria, que você faz com pouquíssimos movimentos. Primeiro, você dá uma olhadinha na equação, reproduzir ela ali, e lhe pergunta o seguinte. Qual o volume de gases? Lembrando que os dois gases são estes aqui. Então, o grande dilema era lembrar que tanto metano quanto oxigênio são causadores do efeito estufa. E se você quiser, lhe diz ali, ó, gases causadores do efeito estufa, como metano e gás carbônico. Então, os dois são causadores. Portanto, aqui está a equação reproduzida do lado. A proporção é de 1 para 3 para 3. Ou seja, 1 mol de glicose produziria 3 mols de metano e 3 mols de gás carbônico. Como ele quer saber o número total de mols, o que você vai fazer? Você vai fazer um somatório, porque ele vai produzir 13,3. Então, cada mol de glicose que é consumido vai produzir 6 mols de gás. O mol da glicose tem 180 gramas, por quê? Você tem 12 do carbono vezes 6, mais 1 vezes 22 de hidrogênio, mais 16 vezes 6. Somando tudo, querido, vai te dar 72, mais 12, 12 aqui, né? 12 mais 96. Isso vai te dar 180. Então, é uma questão bem boa. A gente já fez questões bem parecidas, recentes, inclusive da URX, aí você faz 900 gramas, porque, veja, 0,9 quilo corresponde a 900 gramas. Desse modo. E aí você pode, inclusive, até cortar aqui, aqui e aqui, está vendo? 80 é um valor 5 vezes... 90, no caso, é um valor 5 vezes maior que 18. Então, você só vai multiplicar isso aqui por 5 também. Se quiser fazer de um jeito bem mais fácil, você pode... Ih, tem um bilhão aí de matemáticas diferentes aqui, eu vou deixar que você ache a sua forma mais adequada para fazer a sua matemática, ok? Então, bem fácil, bem simples, e resposta certa, obviamente, letra E. Lembrando que se você tem ali, ó, um valor de 6 vezes 22,4, é que vai dar 140 e alguma coisa, entende? Você vai ter o quê? Você vai ter... Isso vai dar 120 mais 12, na verdade, 130 e alguma coisa, perdão. 132, né? E alguma coisa. Então, o que você vai ter? Você vai ter um valor maior que isso, né, pessoal? Então, só com esse movimento, você já risca três alternativas, né, querido? A questão bem acessível, bem fácil, essa é a resposta certa, letra E. Próxima questão, tá ali. Outra questão bem bobinha, a questão sobre o ácido cítrico. Primeiro, o ácido cítrico, ele é muito popular, talvez você, de tanto fazer questões, tenha já lembrado por alta fórmula dele. Mas se você não lembra, não tem problema, é uma questão de massa ponderal. Então, ele te dá o quê, ó? 34%, 37,5% de carbono, 60% praticamente de oxigênio, e o restante é hidrogênio. Então, o que eu fiz? Eu peguei as porcentagens e coloquei embaixo de cada elemento. A massa total é 92. Então, como é que você vai fazer essa conta? Por exemplo, quantos átomos de carbono tem que ter? É muito fácil. Você vai fazer 192, é 100% da massa. 37,5 é X. Isso vai te dar um valor. E esse valor, você vai descobrir em massa de carbono, quantos átomos tem. Eu fiz direto ali, já para você fazer a continha, porque quando você quer fazer o número de mols de átomos de carbono, ou de qualquer elemento, você faz assim, ó. O mol dele corresponde à massa molar, que é a massa da tabela. A massa que você tem, que é 192 vezes 0,37,5%, vai ser igual a X. Está vendo? Então, o seu X não vai ser nada mais nada menos que exatamente o que eu escrevi aqui em cima. 192 vezes 0,37,5, que é 37,5%, dividido por 12. Isso vai dar 6. Então, tem 6 carbonos. Tá? Se você quiser fazer de um jeito mais primitivo, você pode pegar essa massa e fazer 37,5% de 192. Aí você faz, ó. 192 vezes 0,37,5 vai dar 72. É só procurar 72 gramas de carbono. E 72 gramas de carbono não é nada mais, nada menos que 12 vezes 6. Então, são 6 átomos de carbono, né? Então, tá aí. Só sabendo isso, você já fica entre duas. Eu fiz a mesma coisa com o hidrogênio, que é um valor pequenininho. Lembrando que se a massa do carbono tem essa porcentagem do oxigênio extra, a diferença para fechar 100 só pode ser esta. Então, eu peguei 192 gramas, é 100%. Essa porcentagem de hidrogênio vai ser X. Fiz a mesma coisa que eu fiz ali em cima e a resposta deu aproximadamente 8. Então, tem que ter 8 hidrogênios. Resposta certa. Letra C. Questão bem facinha. Então, até aqui a prova da URQS trouxe só amenidades, pessoal. Só coisas boas. Talvez essa aqui, a 34, tenha sido a primeira questão mais chata, assim, por causa de alguns conceitos que é típico da URQS. Então, ele começa assim, ó. Mariscos possuem concha feita de carbonato de cálcio. Então, você já tem que saber que é o carbonato de cálcio que é o CACO3, é o CaCO3. Falei muito sobre ele. A gente conversou. Vai cair. Olha, solubilidade de sais. Vai cair. Caiu duas vezes. Caráter de sal também. Então, tá aí. Essa foi uma, né? Então, qual a forma quando o íon cálcio secretado a partir das células encontra água rica em dióxido de carbono? Primeiro. Se a água é rica em dióxido de carbono, o dióxido de carbono, querido, vai formar ácido carbônico, que é o que você tá vendo ali. E ele sioniza desse jeito. H mais e bicarbonato, que é o HCO3 menos. O bicarbonato, como tem ainda o hidrogênio, ele pode sionizar de novo e produzir carbonato. E é este carbonato que ele cita ali em cima, que vai reagir com o cálcio da água, tá vendo? Na reação que ele te dá ali, formando o carbonato de cálcio, querido. Simples assim, tá? Ah, mas não é tão simples, mas não é tão difícil também, porque, olha só, uma das reações que ocorre é essa. Claro, tá certo. Por quê? Porque vai formar o carbonato de cálcio, certinho. Tá, mas por quê? Pelo movimento que eu falei pra você. CO2 em água forma o ácido, o bicarbonato ioniza o hidrogênio, produz o carbonato, querido, e é o carbonato que vai reagir com o cálcio pra formar o carbonato de cálcio. Então, a primeira está certa. Sabendo que a primeira está certa, você já aumenta pra 33% de chance de acerto. A reação de uns cálcios formando concha é uma reação ácido-base. Pergunta, tem ali um ácido e uma base? Não. Então, não é um tipo de reação ácido-base. 3. O produto formado é classificado como um óxido básico, um sal básico e não um óxido básico. Perdão. Portanto, infelizmente, a 3 está certa, você ficaria entre duas, e aqui a resposta certa é a letra A. 35. Essa é uma questão muito bonita, achei bem legal. Bem bonita mesmo. Então, você tem ali a reação. Ele dá várias dicas pra vocês, assim como você vai marcar. Então, é uma questão que ela é bem... Ela é uma questão de construção. Você vai pegando cada íon e vai construindo pra você conseguir montar o seu sal. E é bem bacana mesmo, observa bem. Ele começa assim. A fórmula é essa. A, B, X3. A e B são cátions. Então, você já consegue eliminar algumas coisas aí, como, por exemplo, a letra D. Porque esse radical aqui é um radical de ácido acético. Tá aqui, ó. Esse é o ácido carboxílico, o ácido acético, que ioniza, como você tá vendo aqui embaixo, liberando H+. Então, todos os ácidos têm como cátions, pra rênios, obviamente, o H+. E esse acetato seria o ânion. Então, se o acetato é o ânion, você vai ter justamente que eliminar essa alternativa, porque o A é um cátion orgânico e não o ânion. E se falar em orgânico também, ó, você tira o cálcio, que não é orgânico, você tira o césio, desculpa, né? Tem uma linha em cima ali, se eu não ouviu direito. Você tira esses dois. Então, você já tirou uma, duas, três alternativas, ficando entre as letras B e C. E veja, ele fala ali que o íon, o X é um íon aleto. Aleto é halogênio. E oxigênio, querido, não é aleto. Então, você tira o oxigênio, já acabou a questão só com dedução, pessoal. Questão bem fácil mesmo. Então, de novo, CH3COO é um ânion, um ânion acetato, vem do ácido acético, como você pode ver aqui. Ok? Então, resposta certa, letra B. Certo? Então, ele fala ali que o cátion A é maior e mais positivo que o B. que é tipicamente um íon metálico bivalente. Então, o chumbo ali é bivalente. O chumbo pode ser mais dois ou mais quatro. E ali ele é mais dois. E esse cátionzinho ali de amônia, esse H3NH3+, aqui, doa um elétron, totalizando-lhe três elétrons doados para os ânions aleto. De fato, você não precisa fazer nada disso. Basta você ler a questão com tranquilidade. Você chega lá. Tudo bem? Próxima questão, outro problema também, pessoal. Eu achei triconfuso aí se alguém quiser, enfim, discorrer, refutar, ou coisa assim, ou contrariar. Não sei. Eu achei confuso. Diz ali que tem o menor... Não a questão, a questão é uma barbada, mas essa afirmação da Urgs. O menor anel de carbono... Olha, eu não sei se... Não é o menor anel, eu acho que é o menor alótropo molecular do carbono, porque o outro alótropo do carbono molecular é o fulereno, que é o C60 e o C70. Então, de fato, ele seria o menor. Agora, anel... Olha, não sei. Defina anel, né? Circular, talvez, ou circunferência? Não sei. Porque se você parar para pensar ali no carbono do grafite, do grafeno, que é um SP2, ele vai formar triângulos, assim, ciclo. bom, enfim, o benzeno também é um anel de carbono. Então, são seis, tem ciclos, vários ciclos com quatro carbonos, que são de quatro membros, que se formam, tipo, ciclo butano. Talvez ele fale de carbono especificamente sobre o elemento carbono, sobre o elótropo. Enfim, eu não achei muito feliz essa afirmação, mas é a minha opinião, pessoal. E outra coisa, isso também não invalida ou inviabiliza a questão. Porque é muito fácil, se você só tem carbono e é uma substância nova, esse ciclo 18 carbono, obviamente, é um alótropo. Alótropos são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, como diamante, grafite, grafeno. Foi a primeira aula de revisão e eu falei que poderia cair grafeno. Errei, mas caiu um alótropo do carbono. Falando de novo que alótropos do carbono são, sem dúvidas, mais importantes. Então, fala que ele é um alceno, alcino, querido, porque é ligação tripla. A combustão gera água, não pode gerar água porque não tem hidrogênio ali querido, então não pode gerar água. Todos têm geometria trigonal plana. Não, teria que ser linear, só que você deve estar observando ali que está havendo uma pequena quebra, assim, então o ângulo não é 180, é um ângulo maior, já está aproximando de um 120. diferente. Isso gera uma aproximação para uma estrutura angular, né? Lembrando que isso é algo inédito, tal, então vale a pena você observar porque, de fato, não é uma linha, né, pessoal? E a gente pode deduzir isso, mas é uma circunstância, ou seja, uma situação pontual. A estrutura entre os carbonos é semelhante e o diamante. Não, o diamante é SP3, isso aqui seria um SP, ok? Um SP com uma pequena deflexão ali gerando uma coisa parecida com um angular. Lembrando que carbonos SP são tradicionalmente lineares, mas a conformação dele, ou, desculpa, a estrutura da molécula é que faz ele ficar desse jeito. Então não pode ser um diamante porque diamante é SP3. Questão fácil, né? Como vemos, também não é difícil. Ah, fácil para ti porque tu faz isso o dia todo. Não, pessoal, fácil para nós que nos preparamos, estudamos no longo do ano, fizemos várias análises e já falamos sobre isso, né? Sobre os halótropos do carbono. Assim como essa questão aqui embaixo que diz ali, ó, cadeia carbônica classificada como... Veja, não caiu uma questão de função orgânica. Eu peço desculpas, afirmei isso. Estranho, né? Não caiu uma função orgânica. Entretanto, eu falei também que caiu a questão de cadeia carbônica. Apareceu. Ele fala, a cadeia é o quê? Não pode ser alifática porque alifática é uma cadeia não aromática e ela tem aromaticidade aqui, então, ela não é alifática. Ela é aromática, ela não pode ser alicíclica porque alicíclica é fechada não aromática. E ela não pode ser acíclica porque a cíclica é aberta, né? E ela não é aberta, ela é mista, ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. Mas você poderia chamá-la de aromática pela presença do anel aromático. Entretanto, ela não é homogênea, né, pessoal? Como eles dizem ali, tem dois heteroátomos, como você pode ver aqui e aqui. Então, questão bem barbada, letra D. Outra questão que foi bem fácil também foi a 38, porque ele fala, melasso da cana, melasso da cana, querido, é açúcar, né? Muita sacarose, sacarose é glicídio. Cera de abelha é gordura, lipídio. Amido de milho é glicídio, é o carboidrato, é o amido, polissacarídeo. Clara de ovo é proteína, pessoal que é monstro e tal. E banha só pode ser gordura, lipídio. Portanto, só com esse movimento, resposta certa, letra A. Questão bem fácil. Outra questão que é bem fácil também, lembra que eu falei do biodiesel e tal, falando do óleo de mamona ou de soja? Caiu, mas não caiu com o conceito do biodiesel, mas caiu o óleo e o óleo de mamona, né? Ele pergunta, ah, essa molécula é totalmente solúvel em água. Pô, pessoal, óleos são hidrofóbicos e se são hidrofóbicos não são solúveis em água. Possui carbonos secundários? Não, ele tem um carbono primário aqui na ponta e mais um carbono primário aqui na pontinha também. Recordando, carbonos primários são carbonos ligados a um ou nenhum outro átomo de carbono. É um ácido 12-hidroxitrans? Não é trans, querido, é cis, porque os hidrogênios estão na mesma posição, já conversamos muito sobre isso. Possui fórmula? Não faz. Se você tiver tempo, quiser contar, querido, fica à vontade, só conta e risco. Vou colocar os hidrogênios rapidamente aqui pra você. Pra você poder contar e tal, né? é só contar os hidrogênios e ser feliz, tá? Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Lembrando que tem carbonos em cada um desses vértices, canso ou quinas. Ali já tem hidrogênio, ali tem mais um carbono, dois hidrogênios, desculpa, e os outros dois ali. Então não contem, porque a letra E ela é mortal. Tem um carbono óptico aqui, que é um carbono quiral, desculpa, uma molécula que tem isomeria óptica, porque tem um carbono quiral. Ok? Então ali está o carbono que tem quatro radicais diferentes. Vamos lembrar o que é um carbono quiral? É o carbono que tem um, dois, três, tudo isso aqui, tá vendo? E quatro, tudo isso aqui. Quatro radicais diferentes. É aquele ali. Bem fácil, resposta certa, letra E. Próxima questão, duas questões um pouco mais difíceis, assim, meio sacanas, mas eu falei pra você, reações orgânicas é sempre mais chato. Entretanto, na URGS, ele vai perguntar o nome da reação. Olha ali se não foi o Gondosel. Perguntou o nome da reação. Pô, pessoal, aromáticos e o cano sempre reagem por substituição, então tá certo, a primeira bem facinha. Só sabendo que a primeira tá certa, se risca A, B e a D, e já fica com 33% de chance de acerto. Já a B, ele fala que é uma reação de hidrogenação. Pô, reação de hidrogenação é adição de hidrogênio. E os hidrogênios não foram adicionados, eles foram retirados, então você vê que isso é uma desidrogenação e não uma hidrogenação. Só sabendo que a 2 tá errada, ó, riscou aqui, tá vendo? Você já fica entre duas, já vai pra 50% de chance. Né, então, já é uma baita, um baita pulo, um baita salto aí na sua resolução. E de fato, isso que foi um diferencial. O ALCL3, né, que é o tricloreto de alumínio, ou cloreto de alumínio no caso, desculpa, ele é um ácidozinho de Lewis. Por quê? Ele é um clássico. Tanto o cloreto de ferro 3 quanto o cloreto de alumínio são dois clássicos ácidos de Lewis. O professor explicou isso nas aulas de reações orgânicas, lá na introdução. E aqui eu mostro pra você. Por quê? Ó, o que acontece? Como a cisão ali é uma cisão heterolítica, deixa eu só colocar aqui um aromático, né, porque, vou colocar um aromático porque os alcanos reagem por cisões homolíticas, tá? Então, deixa eu colocar aqui o aromático, AR de aromático, ok? Então, o que que acontece? O hidrogênio, o elétron vai ser passado pro cloro, o cloro vai ficar, vai virar um ânion, e aí ele vai doar esse par eletrônico, aqui como você pode ver, pro alumínio, que vai recebê-lo, formando um AL, CL4-. Veja que essa questão, ela é igual à questão do ano passado do BF3, que também é um outro clássico ácido de Lewis. A URGS cobrou, o BF3 era ácido de Lewis, tal, fizemos a questão que envolvia geometria e teoria ácido-base. Então, a URGS não fugiu do seu clássico, da sua clássica abordagem, que é a teoria ácido-base. Tá certo, ele pode receber o par de elétrons ao ficar com um cloro para a entrada do radical etila. Esse aqui é o radical etila, lembrando. Já a próxima, uma questão muito inteligente, é bem legal, e eu conversei um monte com você sobre isso, inclusive na última aula. Querido, eu falei pra você assim, ah, cuida a palavra monossubstituído, que sempre tem a ver com hidrogênio, hidrogênio que é trocado, por alguma coisa. E ele pergunta ali, na reação de cloração do 2-metilbutano na presença de luz ultravioleta, a formação de produtos monossubstituídos, ou seja, um hidrogênio dá lugar a um cloro. Então, se você for mais a fundo nessa questão, você vai acabar se atrapalhando até, né? Por quê? Porque, ó, alcanos não reagem de forma tão simples, porque as ligações têm baixa polaridade. Desse modo, você tem reações que ocorrem por formação de radicais livres, que são derivados da cisão homolítica, por ação de luz ultravioleta, onde cada um dos elétrons fica com o seu respectivo átomo, formando substâncias super instáveis e que vão ter alto poder de reação. então você tem ali, ó, quatro carbonos na cadeia principal, só que você pode começar essa cadeia principal tanto por aqui, tá vendo? Quanto por aqui. Então, esse carbono aqui e esse carbono são dois substituintes iguais, né? Porque se o cloro entrar aqui, ele vai entrar no carbono 1, ou, só pode ser um cloro, né? Ou se ele entrar aqui, ele também vai entrar no carbono 1. Esse vai ser o carbono 1. Mas eu entendi a sua pior explicação do mundo. Vamos lá, então. Vou tentar me esforçar mais. Uma substituição é quando você substitui um hidrogênio, assim, por alguma outra coisa, no caso, um cloro. Então, vou escrever um cloro aqui pra você do HCl, ok? Tá, ó, substituir um cloro por um hidrogênio, um hidrogênio por um cloro. Beleza? Então, tá ali, cloração e forma o HCl, né? Tá ali o HCl. Por que que é o HCl? Porque veio de um Cl2, como você tá vendo ali em cima. Tá, se você é monossubstituído, então, só um hidrogênio pode ser substituído. Se o hidrogênio substituído for esse que eu mostrei pra você, ele vai ser substituído no carbono 1. Então, seria a primeira possível substituição. Agora, se ele substituísse este hidrogênio aqui, ó, esse aqui, tá vendo? E aí o cloro entrasse aqui, este seria o carbono 1. Porque você teria que começar a contar a cadeia a partir daqui, desse modo. Então, tanto faz ser nesse primeiro carbono aqui da ponta ou esse de baixo, como eu acabei de mostrar pra você, ambos seriam o carbono 1. Agora, o cloro também pode substituir aqui, no carbono 2. Então, seria a segunda possível substituição. Poderia substituir aqui. Ah, pessoal, mas não pode substituir aqui? Sim, mas tanto faz, é a mesma substituição, né? Vai substituir um hidrogênio no carbono 3. Ou poderia substituir aqui, que seria, enfim, nesse último carbono. Ah, pessoal, tá muito ruim a explicação, você vai substituir aqui, esse aqui vai ser o carbono 2. É verdade, tu tem razão. Mas então, eu só tô seguindo uma sequência, entendeu? O que eu quero mostrar pra você é que, independentemente do carbono ser este ou este, você vai ter que contá-lo como a cadeia principal. a sua cadeia principal, seja esta ou esta, tem quatro carbonos apenas. Então, se tem quatro carbonos apenas, pode ter quatro substituições. Simples assim. Tudo bem? Por quê? Porque este, repito, substituição neste carbono ou neste carbono seria a mesma coisa. E, queridos, lembrando que monossubstituinte é apenas um hidrogênio substituído. Então, foram duas questões de um nível um pouquinho mais alto, mas, pessoal, nada assim assustador. Já de baixo, é muito fácil, né? Porque ele fala em propriedades coligativas e você traz direto a cabeça até que o abaixo aumenta, abaixo aumenta. Não tem destilação nas propriedades coligativas, sabe? Então, você já risca essas duas de cara. E também não tem... Não, as outras três ficam. Ele fala sobre dessalinização e diz que ocorre aquecimento da água do mar. Lembrando que o mar tem sal e se tem sal, evidentemente, você tem teco, abaixo aumenta, abaixo aumenta, que são efeitos coligativos. E se falou em aquecimento, fervura, evaporação, tem que ser ebuloscopia, né? Por causa da temperatura de ebulição que sobe, é o edutérico. Depois ele fala que é um resfriamento e formação de gelo. Já era. Se falou em formação de gelo, só pode ser crioscopia, que é a única que fala de gelo e já acerta a questão. Então, como eu falei pra você, pra cada questão difícil da URGS tem uma questão muito fácil. São poucas as questões mais difíceis que a URGS traz. Onde normalmente estão? Reações orgânicas e em fisicoquímica, na parte de equilíbrio ou cinética química. Cinética, termoquímica, que foi, opa, coligativas foi bem bobinho, bem fácil, com alegria. Resposta certa, letra E. E lembrem que a última é osmose, porque ele fala que ele aplica uma pressão, tá vendo, elevada. Eu expliquei isso pra você até pro Enem, né? Você tinha lá um sistema com uma membrana semipermeável, aí você aplica uma pressão aqui na água do mar, fazendo com que a água faça uma osmose reversa. Fique o sal todo aqui, porque tem uma membrana que atua como filtro, e a água vai passando dessalinizada pra cá. Então se chama de osmose reversa, porque a normal é que a água passe do meio menos para o mais concentrado. A oposta é a reversa. Próxima questão, uma questão que a gente fez em aula também, até pro Enem, né? Ela foi bem mais acessível do que poderia ter sido. Muito parecida com uma questão de 2017, se não me engano, sobre o nicoloreto de prata. Mas vamos lá. A reação do sulfato de bário é essa, como você está vendo. Então ele só quer fazer um deslocamento de equilíbrio de íon comum. Primeiro, ele disse que houve adição de nitrato de bário. Todos os nitratos são solúveis. Então aqui entra de novo a solubilidade de sais que o professor passou, pediu pra você botar de foto do seu celular pra não errar a questão. Então aumentar o nitrato de bário, ou colocar nitrato de bário, é colocar um sal que libera BA mais e NO3 menos. O BA mais 2 é um íon solúvel. 2 NO3 menos, dois nitratos. Porque é BA mais 2, tudo bem? Então como o BA mais 2 é um íon solúvel, é um íon comum, desculpa, ele vai aumentar isso aqui deslocando a reação completamente pra esquerda. Então ele vai diminuir a quantidade de sólido não dissolvido, não. Ele vai aumentar a quantidade de sólido. Porque o excesso de bário vai pegar o sulfato que tá em equilíbrio na solução e vai se transformar em sulfato de bário, em solúvel. Errada a primeira. Só sabendo que a primeira tá errada, já vai pra 50% de chance de acerto. Bom, dois, adição de sulfato de bário. Aí, sulfato de sódio. Sulfato de sódio tem Na mais, 2 Na mais e um sulfato menos 2. O sulfato tá aqui, é o íon comum dele. Então você vai aumentar a taxa de sulfato e vai deslocar pra esquerda. E nem precisava fazer essa porque a 2 já tá acertada automaticamente. Então ele diz ali, aumenta a quantidade de sólido não dissolvido, tá certo, que é justamente o sal insolúvel. Já a 3 diz assim, é uma reação reversível na qual o sal, a dissolução do sal é exatamente contrabalançada pela sua precipitação e é estabelecida nessa situação. Tá certo, é o equilíbrio químico. Tá tendo esse desenho aqui que o professor fez, vou passar brevemente pra você. Tá aqui, ó, produto de solubilidade. Então, o sal que não tá dissolvido, ele começa a dissolver um pouquinho e os íons que vão ficando em solução acabam apresentando a mesma velocidade de precipitação e formando novamente o sal, entrando num processo cíclico. Então ele é contrabalançado, ou seja, ele não vai ser completamente dissolvido, ou a reação não vai parar, vai entrar no equilíbrio iônico, né? A perda ou decomposição de uma parte de sal vai ser compensada pela formação em função do equilíbrio, justamente então num processo clássico de solubilidade de sais, no KPS, que é a constante produto de solubilidade. Certinho? Então o que ele está trazendo aqui, pessoal, é a definição de equilíbrio, tudo bem? Que é contrabalançado, eu não entendi muito bem como contrabalançado. Ó, balanceamento, balanço, tipo quando o sal ele está em solução, ele está em uma quantidade muito grande, só que ele vai se dissolver um pouco, então essa dissolução que ele sofre, tecnicamente vai dar uma balançada numa imaginária balança, vai ficar mais leve o lado do sal não dissolvido, só que vai haver uma compensação e o prefixo contra vai de contracompensação, porque o sal que está em equilíbrio na solução, iônico, obviamente os íons, vão se formar e vão precipitar sulfato de bário, certo? Então vai contrabalançado, ou seja, vai compensar a balançada que sofreu o equilíbrio quando o sal se dissolveu. a 44, eu falei para vocês não fazerem por regra de 3, pessoal, se você fez não tem problema também, mas assim, dá muito trabalho, querido, por regra de 3 você faria assim, NaOH03 molar, você faz 0,3 mol se tivesse 1 litro, que é 1.000 ml, como eu tenho 0,04 litro, ou seja, 40 ml, eu tenho x. Então você vai fazer essa conta, que é multiplicar 0,3 por 0,04, que vai dar 0,012, mas mol, aí vem em 60 ml, porque é a soma dos, opa, desculpa, em 100 ml, por que 100? Porque é a soma de 60 do segundo mais 40 do primeiro. Como é molaridade, molaridade é se tivesse 1.000, 1 litro, então em 1 litro teria 0,12. Então você pode fazer isso para cada um deles, pega o segundo, também a mesma coisa, 0,20 mol, se tivesse 1 litro, 1.000 ml, como tem 60 ml, vai ter x. Seu x vai ser igual a 0,012, mas isso é somando 100 ml para 1.000, desculpa a bagunça aqui, vai dar x, 0,12. Pronto. Então você vai ter 0,12 molar para cada um dos dois, só que você vai ter 0,12 do sódio, 0,12 do potássio, 0,12 do NaOH do primeiro mais 0,12 do NaOH do segundo, porque tem 2 Na, tem 2 OH, desculpa, não NaOH. Então vai dar 0,12, 0,12, 0,24, para variar, letra D. Não foi tão difícil não, né pessoal? Dá para fazer como eu fiz ali pela fórmula, se você quiser, que é o MV mais MV, e dá para fazer pela regrinha de 3 que eu acabei de fazer para você também, que é uma barbada. 45, lei de RESS, pura e simples, uma bem fácil, eu fiz toda a lei de RESS para você ver que dá certo aqui, então pode confiar no professor, e essa aqui você pode fazer de cabeça, querido, você tem carbono aqui, você tem carbono aqui, tem 2 carbonos, multiplica por 2 a primeira, 3 hidrogênios, tem 1 só, multiplica por 3 a segunda, o etanol está no produto, aqui ele está no reagente, escreve ao contrário, então o sinal tem que ficar oposto, soma tudo isso que tu fez, que vai ser 788 menos, mais menos 858, mais 1.368, resposta, menos 278, bem fácil, né pessoal? Questão tradicionalíssima, prevista, com bastante antecedência na prova da ORIX. uma questão também, como eu falei, duas de termoquímica, lembra? Sempre duas de termo, tá aí, duas de termo. Uma outra questão que é clássica é a energia de ligação, eles cobram demais, então caiu a energia de ligação de novo, mas com uma pequena pegadinha. Diz assim, primeiro ele fala que em alta temperatura essa reação, então a quantidade de hidrogênio aumenta com o aumento da temperatura porque a reação é endotérmica, sim, se em altas temperaturas vai haver esse equilíbrio, é uma reação endotérmica. E outra coisa, quebra de ligação sempre é um processo endo, né pessoal? Então tá correta a primeira. Sabendo que a primeira tá correta, você já vai pra 33% de chance de acerto. Em condições de baixa temperatura, não há energia, sim, porque ele fala que ela ocorre em altas temperaturas, então é uma reação endotérmica, até porque de novo se trata de uma quebra de ligação. A2 está correta. sabendo que a 2 está correta, você já vai pra... Acabou a questão, querido, acabou a questão, já vai pra letra E. Nem se estressa com a letra terceira assertiva que é um pouco chata. A variação de entalpia envolvida na reação é o dobro da entalpia de formação do hidrogênio. É que formação é molar. Então formar H2 tem que ser um mol de H2, como eu escrevi aqui. Agora formar hidrogênio atômico pelo hidrogênio molecular tem que ser meio mol de hidrogênio molecular formando um mol de hidrogênio atômico, porque ela sempre tem que ser molar. É o padrão. E padrão a gente não discute, só, enfim, aceita, pois é uma convenção. A Urx deixou de dar um espacinho aqui, né, pessoal? Mas o P sulfato está ali, é menos 2, como eles mostraram. aqui em cima. Olha, uma questão clássica feita em aula bilhões de vezes, inclusive está no nosso material o relógio de hodo, porque foi a questão da Urx de 2011, né? Questão bem interessante sobre o relógio de hodo, apenas a 1 está correta. Se não me engano, a resposta está a letra A naquela situação, naquele episódio. Esta já é uma questão um pouquinho mais bonita e mais fácil também do que aquela, sinceramente. Basta você olhar as variações, querido. Vamos lá? Ó, olha para primeiro experimento 1 e 2. No experimento 1 e 2, observa que o tchupersulfato não mudou. Se o tchupersulfato não mudou, deixa ele ali. Então, não olha a variação dele. Olha quem mudou. Quem mudou foi o iodeto. O que aconteceu com o iodeto? Ah, o iodeto dobrou. Tá, e quando o iodeto dobrou, o que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Então, é uma primeira ordem para o iodeto. Tudo que acontece com o iodeto acontece igual com a velocidade da reação. Pronto. Tá, agora olhem dois experimentos onde a concentração do iodeto não muda. Ah, mas não tem como ver isso. Claro, querido, ó, 0,16, 0,16. É a mesma. Daqui para cá, o iodeto não mudou. Ele foi multiplicado por 1. Só que, observa, daqui para cá, o persulfato, desculpa, aumentou quatro vezes. Tá, então vamos ver quando só o persulfato aumentou o que aconteceu com a reação. Ó, aumentou quatro vezes. Então, é uma alegria, é de primeira ordem também. E se é de primeira ordem também, vai ser 1 e 1. Aí ele pede para você descobrir o x que está aqui embaixo. É só ver o que foi a variação. O persulfato foi reduzido pela metade, então você vai dividir esse número pela metade, como eu fiz aqui. Desculpa que eu botei um 2 aqui em cima, perdão. Divide ele por 2, como eu botei aqui embaixo, tá vendo? Ó, divide o número por 2, deste modo. E depois, o iodeto foi aumentado 2,5 vezes. Né? Porque, ó, duas vezes 0,16 dá 0,32. Meia vezes 0,16 é 0,08. Isso dá 0,40. Então, você vai precisar multiplicar por 2,5. Então, basta fazer essa micro-operação matemática que é dividir por 2 e multiplica por 2,5. Resposta certa, 2,56. Bem bonito, mas não foi difícil, pessoal, porque a gente já fez tantas vezes essas questões em aula que ficou batido, né? Uma questão já, enfim, perceptível. Outra questão, até que discutir com um aluno brilhante, né? Guilherme Porcianói, é uma lenda. É uma questão, assim que saiu da prova, ele me mandou. Ah, professor, eu não sei se eu acertei essa questão, achei difícil. Eu falei, me dá os dados, ele me deu. Eu disse, deu 40? Ele disse, sim, acertou, parabéns. Então, foi uma questão não tão complicada, porque nada foi difícil. Pessoal, vou ser franco, a prova não estava um caos. Óbvio, foi o mais complicado do ano passado, mas é porque não tem como ser mais fácil que aquilo, né, querido? Isso foi uma prova bem acessível, prova do ano passado. Talvez em função do gap, ah, mas eu fui mal, mas você não pode se sentir preterido, desmerecido, se você foi bem ou foi mal, querido, porque processos de seleção são processos de competição, e competição você não é inteligente ou não é inteligente, você está preparado ou você não está preparado suficientemente bem, só isso, entende? E preparação demanda tempo, empenho, o suprimento de certos déficits conceituais que são essenciais, para que se desenvolvam outros conhecimentos mais profundos, mas o que eu queria mostrar para vocês é que todas as pegadinhas que aqui estão foram dadas em aula, né, inclusive, se você tiver gravado, você vai ver que a questão 50 foi psicografada, a pessoa falou, ah, Nobel foi sobre bateria de lítio, a resposta vai ser da última questão, a questão 50 vai ser sobre bateria de lítio, letra D, errei, de fato, deu B, mas foi sobre bateria de lítio, vamos lá? Então, ele te diz assim, vai direto para a pergunta, mistura total tem 6.1 ATM, então, esse é o volume total, é a pressão total, desculpa, a pressão total, segundo as leis de Raul e leis de Dalton e leis de Amagat, a pressão total, desculpa, botei Raul no meio, a leis de Dalton e de Amagat, a pressão total é a lei de Dalton, segundo a lei de Dalton, queridos, o que acontece? Você vai ter um somatório de todas as pressões parciais para você ter a pressão total, então, se você tem ali meio ATM de CO, 1.6, desculpa, 4 ATM de CO2, para fechar 6.1, falta 1.6, ele fala, que você tem meio ATM de monóxido, então, eu botei meio ATM de monóxido, tudo bem? Tem 4 ATM de CO2, então, você tem 4 ATM de CO2, você somado, 4,5, a quantia de atmosferas que falta para você chegar a 6.1 é 1.6, então, você tem a pressão parcial de todos os componentes, como ele quer um equilíbrio, basta você botar no KP, mas e como é que eu faço isso? Só substituir, querido, substituir os valores como eu fiz aqui, pegue o 4 e bote no lugar do CO2, pegue o meio e bote no lugar do CO, pegue o 1.6 e bote aqui no lugar do O2. Pronto. E só fazer a continha, vai dar 16, 1 quarto vezes 1.6, resposta certa, 40, questão bem boa. Terceira questão que você faz com aquele cartãozinho de solubilidade de sais e caráter de sais. Então, diz ali, ácido nitroso é um ácido fraco, ele já está dizendo para você. Só que o NaOH, querido, eles mesmos já disseram, é uma base forte. E se é uma base forte, se é uma base forte, você vai ter o quê? Você vai ter justamente um ácido fraco com uma base forte, ácido fraco com base forte vai te dar justamente um sal básico. Então, você tem um salzinho básico. Certo? Portanto, sal básico fechou, pH menor que 7. Se o pH for menor que 7, ele é ácido, ele é básico, porque ele é feito por base forte e ácido fraco como você tem ali. É mais alcalina que o NaCl? Está certo, que o NaCl é feito por forte, 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 da neutro. Tudo bem? É mais ácida do que uma solução aquosa de NaOH de mesma concentração. é mais ácida, está certo, porque o NaOH é uma base muito forte, então, para ser mais básico que o NaOH é difícil, né, queridos? Portanto, resposta certa, 1 e 3. Questão bem bobinha, também bem fácil, letra D. E a última, também não foi difícil, só tinha um pouquinho mais de entretenimento. Começa colocando K-R positivo e Anox negativo nos valores maiores para o K-R positivo, menor para o Anox negativo, e façamos a leitura. O cátion-lítio é o agente oxidante, ou seja, sofre redução. Como é que eu vou saber? Ó, e o gás carbônico é o agente redutor, sofre oxidação. Querido, vamos lá, a reação de oxidação é a reação de baixo, e ela ocorre assim, quem sofre a reação de oxidação é o carbonato de lítio, se você observar bem ali, na semirreação de oxidação. A reação global mostra aqui que é o carbono e tal, mas se você olhar apenas a semirreação de oxidação, quem está recebendo o elétron é o carbonato de lítio. Então não é o gás carbônico. Tá? E no caso ali, não é... E outra coisa, na reação total, tudo bem, o gás carbônico sofre as duas coisas, é uma auto-oxirredução. Tudo bem? Então os carbonos ali e tal, do gás carbônico, desculpa, os átomos do gás carbônico sofrem respectivamente redução e oxidação. Então uma auto-oxirredução. Agora, o cátion lítio, o lítio não sofre nada, ele é mais um e continua mais um. Então ele não sofreu absolutamente nada. Tudo bem? Então na reação global, quem sofre tudo é justamente o CO2. Ele doa, ele recebe e se transforma em C0 e O0. Então está errado. C, o ânodo, no ânodo ocorre a formação do carbono elementar. Vamos ver ali, ânodo, que é a de reação de oxidação. No ânodo não ocorre a formação de carbono elementar. Não ocorre. Ocorre a formação de oxigênio molecular. O carbono elementar ocorre no cátodo. Tá errado. Pra recarregar a bateria necessária é a força eletromotriz de 3.8. Não, querido, você precisa de um valor acima de 6.6, senão você não carrega. Abaixo disso você não carrega. Lembrando que a força eletromotriz basta fazer a diferença entre o maior número e o menor. O oxigênio reduz. Bah, pessoal, o oxigênio, ele aqui sofre oxidação e não redução. Do CO2, né? Tá errado. Então não é ele que sofre redução. É o CO2, repito, que sofre oxidação e redução porque é a mesma substância que doa e recebe os elétrons. Mas é o oxigênio do CO2 que sofre oxidação e não redução. E o correto seria dizer que o CO2 sofre redução, o CO2 sofre oxidação. Então é o CO2 que sofre tudo. Tá? Então deixa eu até corrigir isso aqui porque tecnicamente não tá correto, né? Teria que se dizer pela reação global, tá? Então quem sofre a oxidação e quem sofre a redução é o próprio gás carbônico. Tudo bem? Então vou fazer essa errata aqui já aproveitar. Errata então, né? CO2 sofre a oxidação e o próprio CO2 sofre a redução. Tudo bem? E a resposta certa na reação global é o funcionamento da bateria um mol de CO2 é consumido gerando um mol de oxigênio. Tá aqui o global é só inverter a reação de baixo fazer a soma dela e ver o que vai sobrar que é a equação global e é isso que acontece, tá? Você tem um mol de CO2 formando um mol de oxigênio e um mol de carbono. Certo, queridos? Pois bem, então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado nessa correção. Qualquer dúvida que o senhor está à disposição. Boas férias agora pra você. Estamos aqui na torcida esperando o seu nome no listão. Se você agora pretende fazer vestibular em 2021 no caso precisa de uma preparação o núcleo exato está de portas abertas pra você com turmas reduzidas horários organizados um planejamento metodológico também já bem estruturado em treino pro aluno você que acompanha no canal sabe como a aula é extremamente não posso lhes dizer planejada pensada pro melhor aprendizado de vocês dos estudantes ok? Então um grande abraço boas férias pra você e até a próxima tchau queridos tchau E aí